Mano, oi Um na A, outro na B Não pode deixar explantar Precisa nem... Precisa nem dar a cara Só não deixar explantar Cala um de um lado Morre! Morre! É aqui mano Eu sei porra, fica lá em cima Tá, então vai lá Tô palminhando aqui de cima, hein chefe Tá, dá uma olhada aí molecão Até agora tá aparecendo ninguém esgoto não Tá dois Tá, tá dois, tá dois x2 Até agora nada Pézinho, ele tá fazendo pézinho aqui do lado Vocês devem ter que plantar na B Não, tá aqui pézinho Fazendo pézinho aqui ó Tô vendo pela sombra que tava ali no chão Eles tão pé, o que? Cimento? Não, aqui ó, onde é que eu tô aqui Não tô te vendo, ah tá Ih, caralho mano Porra, eu fui olhar, tá vindo Pô mano, e aí? Tá agora Ih Balita Só fica aí Ai mano, que esposa Ai mano, que esposa Ai mano, boa Ai mano, boa Hum moleque Que bala Caralho Ó Empolquei Pra dois Vai comprar já, vai comprar já Mano, eu não Ah, eu comprei só um colete só Não me chama mais atenção não mano Tá, vai, vai, eu vou ficar aqui embaixo aqui Porra É Tô na B mano Ah mano, para com isso Tá vindo, tá vindo pro... Como fala? Poxa já Já pegou o OHK Esgoto Esgoto isso O OHK Escorre O OHK né chefe Tem que ficar aí embaixo marcando mesmo Em cima com a pesura Mano, agora não tem jeito não M4 mano Também peguei Queria te falar não, tá Mas a minha tem skin É, eu queria falar não Ah, sai fora Parece que os caras ainda tá rápido aqui Não sei se eu joguei outro jogo Ai vai 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 vir em Ó, estão aí eu acho Aqui Estão aqui, esgoto aqui ó Na porta, na porta Calma, calma Ó, esconde aí Ai merda Bangu Estão na porta Tira cara Pézinho Estão pegando um pézinho eu acho Carulhado Não se mexe não Assim que... Abra a porta Boa Ó, o outro tá ali ó O outro ali ó Ó, ó Ele tá aí, tá aí O outro é o outro O outro é o outro O outro é o outro Tem aqui, tem aqui Toma pé Aqui, aqui, aqui ó Onde é, mano? Pegou? Ah que merda Não pegou? Não Que merda Eu não vi ninguém Vamos, vamos Vamos, vamos Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Vamos, vamos 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 Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem um aqui. Boa, mano. Vai deixar pra mim, não? Reflexo. Caralho, que pia, mano. Quando o cara pensou em virar, eu já fui. Na rajada, Neno. Oh, aquele pick, chefe. Não tem jeito, não. Não tem jeito, velho. O negócio é muito bom, velho. Uhum. A gente só vai pegar a nego muito bom. É. Passar raiva. Peguei um aqui. Ah, tá aí, tá aí também, tá aí também. Boa, mano. Nossa, eu dei muito mole. Peguei sua costa. Que merda, eu tava ouro 1. Aí, ontem eu desconectei da partida. Eu desconectei da partida, eu peguei e perdi patente. Dá mole? Ó, tá vindo um por aqui, pra porta. Abriu um por. Abriu um por aqui. Fira no arco. Granada. Ai, mano. Foi fora. Porra, mano. Que f***, velho. Oh, vou jogar granada mais pra isso. Boa, vou até, vou até. E DT, volta, volta aí, volta, volta. Volta aí, volta. Volta aí. Volta aí. Volta lá. Volta aí. Volta aí. Volta aí. Estou esperando ele se plantar aqui. Fica aí. Cadê o cara, velho? O cimento. Está aqui, mano. Calma, não dá cara não, dá cara não. Estou chegando, chegando, chegando. É boa. Você pegou um? A gente tinha matado já. Tinha, tinha matado um. Olha o nosso negócio aí. Golzinho, ó. 6 barra 2. Pode querer, perfeito. Que isso? Olha o ping. Assuma lá. Ah não, agora saiu. Ah, tava... Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Peguei mesmo. Peguei um. Boa. É linda, mano. Que time, velho. Olha lá, igualzinho, ó. Continua. Perfeito. Ó, mano, agora os cara vai, ó. 7x1. 7x1 não está tirando. Ó, tá ligado, né? Brasil contra a Alemanha. É. É. Perfeito. Ó, mano, agora os cara vai, ó. Ó, mano, qual que vai ser? A ou B? A. Então vamos lá. Peraí, mano, eu vou ir por cima. Espera, espera, não entra não. Espera eu chegar lá embaixo. Na porta, tá? Quando chegar, você me fala. Eu tô descendo a escada. Porque demora. Ó, mano. Ó, tô chegando na porta, peraí. Tá esgoto. Ó, estão aqui, tem um aqui, ó. Tá to indo. Tem um aqui naquele, naquele esgoto na primeira porta, tá ligado? Já vi. Ah, morri. Fiquei abafado. Ó o outro aí. Merda, tava carregando. Calma, calma. Sem afobar. É, vou comprar um... Ah, não, não tem como comprar, não. Eu vou comprar só pra... Porque a gente... Pô, vou fazer sua... Vou ir na sua frente, mano. Vai. Vou dar... Vou dar... Um copinho ali não, velho. Ó, mano. Chuchu. Ó, vai ter um aqui, ó. Não foi eu, não. Foi ele. Eu sei, eu sei. Via. Tá na esquerda, tá na esquerda. Ali em cima. Ó, ali em cima, ó. Ai, pô. Perda. Morreu, né, mano? Não, ah... Ah, de pistolinha não tem como, não. Agora vou comprar, né? Quer nem saber, não. Agora vou de pistola. Uma, eu vou só de... Só de... Ah, mas faz isso não, velho. Já perdeu esse jogo. Calma, chefe. Calma, chefe. Você vai ver o que que é perfeição. Só uma. Tá. Você vai falar, caralho, Mikael. Você é doido. Vai morrer no fogo aí, mano. Espera. Cuidado. Olha as costas aí, hein. Olhando. Parece que o cara pulou. Ah, velho. Se eu jogar de AK mais não, velho. Na moral. Já aprendi a jogar de AK. Tá aqui, ó. É bom. Ele acertou um tiro, sabe? Que raspão. Isso é muito ruim, mano. Olha esse. O cara vai virar, velho. Vai não... Bom, vamos jogar agora. Ó... Eu tô de AK, mano. Eu não consigo jogar de AK, velho. tá conseguindo não tá pegando os spray bom ó tem que começar a tirar me quero ver então em você segura de cima para baixo então vai sair muito do controle se solta da hora solto o coisa ó mano entra doido te dá o canal tá vendo que é isso mano vai perder o jogo vai pelo amor de deus ter a pior coisa esse jogo vamos dar uma entrada de bangando então vou pagar duas de nós entrar vou bancar pela pela janela ali tá ligado uma porra vai agora chega tio já escutaram a gente já sabe eles estão no escaso a gente ó quando eu quando eu bancar eu entro vai 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 como é que abre a porta do meu amor é a porra vou 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 tá mano tá aí tá aí na esquerda vai é isso chefe como é que abre a porta porra fiquei puto agora é caralho eu tava apertando o f cê é esse vai é o embanko eu acho que tá bem tenta água aí ó ó que o que é que o cara que a gente prendeu vai no pano deипadela e que agora é e aí ai 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 a ehhhhh tá aqui ó a a a a a a a a b a a ah não vi não boa 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 só ganhamos rapaz é isso aí e o outro vamos embora a a a a a a a a aqui caminha pedindo Tchau, tchau.